O Presidente da República, usando as atribuições que lhe conferam o artigo 81, item 3, combinado com o artigo 8º, item 15, letra A, da Constituição, decreta. Artigo 1º. O pessoal me cumprimentou e disse, terminou a novela. E realmente foi uma novela. Foi uma novela com happy ending. E eu então primeiro quero agradecer as pessoas que em algum momento, durante esta licitação, torceram para mim. O público telespectador, que há muitos anos, acompanha o meu trabalho pelo rádio e pela televisão, desde os tempos do saudoso Manuel de Lóbrega. Agradecer principalmente as senhoras, donas de casa, minhas fiéis companheiras, que passam o domingo comigo, enquanto a criançada vai à praia, enquanto os maridos vão passear e vão ao futebol. Perguntaram ao povo, numa pesquisa, para quem o governo deveria dar os canais de televisão. E o povo respondeu, Silvio Santos, eu sempre acreditei e acredito que a voz do povo é a voz de Deus. E é pela vontade de Deus, e é pela vontade do povo, que hoje estou aqui, assinando este contrato com o Ministério das Comunicações. E também, assumindo a responsabilidade de quatro canais de televisão, que se integrarão ao SBT. E eu estou feliz, um pouco nervoso, mas feliz, feliz porque eu estou vendo diante de mim, a minha esposa, os meus amigos, alguns dos meus colegas e autoridades que dirigem o nosso país. Para a minha esposa, para a Iris, que está aqui na plateia, eu quero dizer que ela não se preocupe. O trabalho vai aumentar, mas eu continuarei sendo o bom marido e pai que sempre fui. Eu dirijo o meu trabalho, o meu trabalho não me dirige. Incrível mesmo é ter transmitido ao vivo a assinatura da própria concessão. Fato inédito na história das comunicações. Fácil 4 no ACVS Canal 4 São Paulo. Uma emissora do SBT.